Ele é paulistano, cronista e cineasta. É por meio de dezenas de filmes que mostra as diversas facetas e tempos da capital onde nasceu. Ele é Hugo Jorgetti, primeiro convidado do programa Ilda Houston, o artista residente da Unicamp. Iniciativa do IDEA, Instituto de Estudos Avançados. Até novembro, Hugo fica na universidade para conduzir um curso de cinema e criação, além de participar de debates a partir de exibições semanais de toda a sua obra. O nome do Hugo ficou definido mesmo a partir dessa reflexão sobre os vários nomes em que a gente queria, ao mesmo tempo, alguém que tivesse já uma grande obra, uma obra bastante reconhecida, sobretudo no primeiro, naquele que fosse o primeiro para inaugurar o artista residente do IDEA. Então a gente pensou em alguém que de face fosse reconhecido, mas ao mesmo tempo nós não queríamos ninguém do mainstream, assim, que fosse uma obra muito comercial ou que tivesse associado ao mercado. Ele vai fazer duas coisas aqui. De um lado, mostrar uma coisa absolutamente inédita na carreira dele, que são os 19 filmes. Ele tem mais de 20, mas esses da televisão nós não vamos passar. Quer dizer, os 19 filmes que ele fez para cinema, nem todos longas, como eu disse, são 10 longas, nós vamos passar todos. É a primeira vez que ele faz um ciclo completo, né? Uma oportunidade meio rara ainda de se verificar esse conjunto. E de outro lado ele vai participar, porque isso é um dos propósitos do IDEA, né? Que é tentar fazer com que os artistas que venham, de fato, interfiram na produção universitária, seja dos alunos, seja dos professores. Os trabalhos já começaram em agosto. Além da primeira aula de roteiro para 100 alunos, as sessões de filme já estão rolando na Casa do Lago toda terça, às seis e meia da tarde. O acervo é diversificado. Conta com longas, médias e curtas metragens, além de documentários e produções para televisão. As películas que abriram a primeira sessão foram A Cidade Imaginária e Campos Elíseos, respectivamente, de 2014 e de 1973. Não por acaso juntas, na mesma exibição e na mesma troca de ideias. Hoje você vê um filme e se sai é outro. Quer dizer, você tem uma década dos últimos... a última década do século XIX com a primeira do século XX, que é o Campos Elíseo de 1910, 20. É a época do café, anterior à crise de 1929. E os imigrantes são a última leva da migração, então é uma coisa da última década do século XIX. Eu fui criado num bairro um pouco mais periférico, que é Santana, um bairro de uns 3, 4 quilômetros. Dá para ir a pé para o centro, eu ia muito a pé para o centro, mas eu nasci mesmo no centro. Quanto ao curso, com vagas já preenchidas, a proposta é voltada para todos que querem aprender mais sobre produção de cinema, seja da área ou não. As últimas aulas vão lançar o desafio, a produção de um roteiro junto com o Hugo Jorgetti. Sua construção vai ser uma experiência exclusiva dos participantes do programa Artista Residente. Dinamizar a presença dele por uma interação, uma interatividade do curso e das atividades que ele vai desenvolver como artista residente, visando um desenvolvimento interativo de um roteiro.